Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com a Warzone. Galera, ontem teve uma descoberta a respeito de um padrão de tiro de uma nova Shotka aqui dentro do Warzone. Cara, ela era muito quebrada, ela já existia dentro do Warzone antes, ela foi nefada e muita gente parou de jogar. Eu tô falando da Lockwood MK2 com o kit de conversão Jack Vardes, né? Só que é o seguinte, ontem um gringo que é especialista em Shotka, talvez o maior especialista em escopetas dentro do Warzone, desde o início o cara descobria tudo que era quebrado, sabe? As armas Pumps, tudo esse cara focado completamente em Shotka, que é o Helium. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês também o canal dele, tá? Ele fez alguns testes e percebeu que com o comportamento novo, na forma de disparar e também com esse loadout, torna essa Shotka de novo muito forte, cara. Então assim, se você gostava dela e parou de jogar, ou se gosta desse tipo de arma que é escopeta, sem dúvidas, essa é a melhor Shotka do Warzone atualmente, cara. Não tenho dúvidas disso com esse padrão que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, Lockwood MK2 com kit de conversão, vou te mostrar tudo agora. Se inscreva, ativa o sininho, fortalece o nosso trabalho, que você me ajuda demais, beleza? Mas antes, eu preciso te mostrar uma parte estatística pra você entender o porquê que o surgimento desse vídeo, o porquê que ele falou sobre isso também. Então, se liga. E aqui, galera, tá a tabela dos testes que ele fez, tá? Então, ó, aqui são a quantidade de tiros pra matar, né? Shot to kill, quantos tiros precisam pra matar e a distância. Olha só, você precisa, até 4.6 metros, apenas dois tiros pra matar o cara. Cara, isso é muito rápido. Essa arma tem uma cabeça extremamente acelerada. Ela é muito forte. Vem com 8.8, ou seja, você tem uma margem muito boa pra errar tiros, vamos falar assim. E ela tem um ponto extremamente importante, alcance de dano. Ele fala que é possível você acertar, matar com um tiro na cabeça, cara. Com um headshot instantâneo, né, que o instantâneo, até 8 metros. Ou seja, cravando exatamente 8 metros, acertando um tiro na cabeça e o cara morre com um único tiro. Só que tem um porém, tá? Nem tudo são flores. Essa arma, você precisa prestar atenção no retículo dela. Eu vou te mostrar aqui. Inclusive, em algumas kills aqui no decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu erro a forma de fazer. Então, eu preciso dar dois até três tiros. Mas quando eu faço a forma correta, que é como ele mostra, você observa a potência que essa arma tem, tá? Então, fica ligado. Você consegue observar, ó, que a tabela até fala um detalhe aqui, ó. Em relação à quantidade de tiros pra matar até 8 metros, você precisa... Esse TTK e essa força, tá? É baseada quando você atira ao mesmo tempo. E essa é a grande jogada dessa arma. Porque muitas vezes a gente joga ela como se fosse dois tiros de pistola, sabe? Dando tiros alternados. E não, você tem que dar tiros juntos ao mesmo tempo. E aí, onde tá o segredo da arma. Então, vou te mostrar agora no loadout e também as especificações. Mas aqui tá a parte técnica explicando isso aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá. E aqui, rapaziada, pra você saber que arma é essa, né? Cara, que arma que você tá falando? Que é uma 12? Pois é, é um fuzil de atirador. E aí, você vem e coloca um kit de conversão, tá? Qualquer um. Quando você... Esse aqui é só uma skin que eu tenho, uma variante. Mas não importa. Vou tirar tudo aqui pra vocês verem. O importante é que a Lockwood MK2, quando você coloca esse kit de conversão Jack Vargas, transforma ela em uma shot, cara. É isso que você precisa saber, tá? Então, você tá na dúvida qual é a arma que fazer. Pronto. Já está aqui pra você ficar ligado, certo? Só que aqui agora que começam a vir as informações que eu quero mostrar pra vocês, tá? Aqui é só a skinzinha padrão que a gente sempre coloca aqui nos vídeos. Aqui é o seguinte, ó. Você precisa focar nesse laser. No laser cilíndrico. Porque esse é o grande ponto. Quando essa arma foi nefada, eles mexeram no spread da arma. Pra quem não sabe o que é isso, é quando você está atirando, a arma espalha demais. E esse geralmente é o grande nefe que as shotcas recebem. Alcance de dano e spread. Porque quando você atira de 12, sai alguns pallets, né? Que é estilhaçozinhos do tiro. Quando você espalha muito ele, você perde o dano da arma, né? Porque, de certa forma, você acaba errando alguns tiros. Mesmo o inimigo estando na mira. Afinal, a munição espalha demais. Não sei se você der pra entender, tá? O inimigo tá aqui. Quando você der um tiro e ela espalhar muito, algumas munições vão vir pra fora. Então, não acerta o inimigo. Só que esse laser, olha só. O mínimo de expressão de tiro livre, ele praticamente zera. Inclusive, o El Gumi lá, até ele fala assim. E El Gumi, né? Seria essa a fala do cara, o nome dele, exatamente. Mas eu vou mostrar pra vocês o canal dele aí. Provavelmente ela vai estar passando na tela. Mas ele até fala que o ideal e o perfeito é que isso aqui reduzisse 100%. Porque aí sim, ela ficaria 100% quebradaça de novo. Mas, pô, 91% ajuda muito. Na prática, você vai entender aqui. Tem um outro ponto. Ele fala bastante desse supressor, tá? Porque ajuda na questão do coice, né? Da arma, pra não ter um coice muito exagerado e tudo mais. Ele dá até a recomendação de alguns outros silenciadores. Mas esse aqui, por exemplo, funciona muito bem. Mantém aquele perfil de dano que a gente já estava falando. Velocidade de mira não importa, rapaziada. Porque você não vai puxar mira nenhuma. Ela vai ficar quimbo. E essa arma é muito curiosa. Você só coloca isso nela. Ah, eu quero botar alguma munição porque eu acho que vai ficar mais forte. Cara, nem precisa, tá? Sério, nem precisa. Talvez um balote, caso você queira uma parada assim muito, né? A mais. Mas nem precisa. Porque o balote, ele fica com um tiro muito específico. Fica difícil acertar o tiro. Dessa forma aqui, presta atenção no comportamento da arma. Olha só como fica o retículo fechado, tá vendo? Então, esse é o esquema. Não fique, por exemplo, vocês vão ver em algumas kills. Eu cometo algumas falhas, tá? Até porque é por vícios antigos. De querer pular, assim, ficar movimentando muito e pular, sabe? Não. Você tem que tentar deixar o retículo concentrado. Você percebeu? E eu estou dando os dois tiros ao mesmo tempo. Muitos, e eu também fazia isso, de ficar atirando assim, ó. Entendeu? Nesse tiro meio pistoleiro aí, Red Dead, né? Da vida. E ele deixa bem claro que a tabela do DTK, pra ficar quebrada de novo, você tem que fazer, ó, instantaneamente, tá? E o alcance dano dela é impressionante, cara. É muito forte. Claro, vocês vão ver algumas cenas aí na partida. Vocês observam. Aqui o bonequinho, ele geralmente é bugado. Mas dá pra ver que com dois tiros, o inimigo já era uma distância aí, ó. Até bem considerável. Ali atrás, tá praticamente, se eu não tiver enganado, 25 metros, tá? Eu posso estar enganado. Então, 25 metros, três tiros, seguindo o perfil de dano aqui do campo de tiro, tá? Então, você observa, dois tiros já era, tá? E até oito metros, mais ou menos, se você der um tiro na cabeça, assim, ó. Um de uma vez, o cara cai. Mano, isso é muito forte, bem quebrado. Mas é uma tendência que eu acho meio zoada do jogo. Você tá vendo que o que é roubado, o que chega perto de ser roubado em Dwarzone, atualmente, está relacionado com armas a Kimball. E amanhã, meus amigos, amanhã não, hoje, né? Que sai o kit de conversão. Porque o vídeo tá sendo gravado aqui pela manhã. Vai sair um kit de conversão. Nessa semana aqui, ó, nesse momento, não está disponível ainda. Mas vai aparecer aqui, ó, semana 7. Daqui a pouco, você provavelmente tá vendo esse vídeo, já vai estar liberado. E que são duas pistolas também pra ter esse mesmo esquema de tiro. Promessa que ela talvez seja quebrada. Então, sim, estamos vendo um padrão aí de armas a Kimball sendo forte. Cara, sinceramente, isso aí é meio zoado, na minha opinião, tá? Eu trago a informação pra vocês. Tô mostrando a novidade. Vocês já viram aí o canal do parceiro. Eu vou mostrar mais uma vez aí, porque o canal dele é muito bom. Pra quem gosta de Shoshka, ele deixa muito claro. E com aspecto técnico, sabe? Como eu gosto de mostrar pra vocês e vocês curtem também. Beleza? Então, veja algumas gameplays. Tire suas conclusões. Fique à vontade pra comentar aqui embaixo. Que eu sei que você fala, pô, não adianta. A WSP Stinger é mais forte. Eu sei, rapaziada, a ideia é a mais forte. Mas aqui a gente tenta dar sugestões, mano. Porque eu mesmo, eu tô de saco cheio de jogar sempre com essas mesmas armas do Metal. Eu não gosto, sabe? Eu gosto de ficar variando as armas. E aí, eu tento sugerir pra vocês também. Beleza? Então, um abração. Fica com Deus. E se você compra na Amazon, vai pro link na descrição que você me ajuda demais. Fechou? Tamo junto e fui. Tem um inimigo descendo na área. Olhe no céu. Tem um inimigo descendo na área. E aí, eu vou te dar um inimigo descendo na área. E aí, eu vou te dar um inimigo descendo na área. E aí, eu vou te dar um inimigo descendo na área. Bom, mano. Duas e dupla do caralho, velho. Tudo com você. Fica vivo que eu não vou poder imobilizar. Eu não consigo. Ah, velho, tá ganhando a porra de uma sentença. Vamos lá, vamos lá.